Não acompanhou no Defensa e Justiça o que esperar desse jogador e qual o perfil que ele tem que possa agregar a esse funcionamento ofensivo do Palmeiras. Olha, no final deste ano saíram William, Luiz Adriano e Deverson. Entrou um, que foi o Navarro, certo? E hoje também já vos disse, estará aqui a repetir. Eu não vou falar muito do Marientiel porque já sei que esta camisola nova pesa muito tempo, pesa muito, aqui no Palmeiras. A toda a gente vai querer aquele jogo e no primeiro jogo faça 15 golos logo. Já sei como é que é, 15 golos. E se não fizer 15 golos, não presta. Já sei como é que isto funciona. Nós temos que perceber que os jogadores não são máquinas. Tem tempo de adaptação à exigência do treino. Tem que ter tempo de adaptação à exigência da forma de jogar da nossa equipa. e nós vamos lhe dar todo esse tempo porque é um jogador que chega a meio do ano, certo? Este jogador chega a meio do ano e a meio do ano vamos ter que ter paciência, dar-lhe margem, esperar agora. Dois meses, falta dois meses. É um jogador que demonstrou muita vontade de vir. Um jogador que tem características mais de profundidade, mais agudo, como vocês chamam aqui. E nós gostamos de jogadores. Eu não gosto daqueles centravantes que ficam lá à espera só da bola que ela chega. Gosto de centravantes móveis. Mas porventura, vamos ainda à procura que outro nos possa ajudar nessa função. Já vos disse que o Rony é um jogador que está a fazer uma função nova agora. Não era esta a função dele, mas o que ele nos dá na frente também é muito bom. E, portanto, o mais importante agora é que quando ele vier se integre, e acredito que se vai integrar de forma rápida, porque tem um elenco que o vai fazer isso, e que todos tenhamos paciência, sobretudo, porque o treinador vai ter, os torcedores vão ter, não sei se a comunicação social vai ter, porque não é o que vocês querem, e o que o torcedor quer são jogadores de renome, mas que venham para aqui acabar a carreira. Eu não quero jogadores que venham para aqui acabar a carreira. Eu quero jogadores que venham para aqui com fome de continuar a crescer na carreira. Como este moleque que está aqui ao meu lado.